Oi gente, esse vídeo é o vídeo do Valentine's Day, eu tô gravando os dias antes, mas eu ainda vou adicionar nesse vídeo o dia, né, o que eu vou fazer e tal, então eu quero gravar pra vocês tudo que eu vou fazer, a decoração que eu vou fazer em casa, tirar foto e gravar um pouquinho o dia mesmo, mas eu queria mostrar pra vocês, assim, separado, né, das crianças, obviamente, o que que eu vou dar pra cada um deles, tá, gente, no dia do Valentine's. É, eu vou aqui mostrar pra vocês a sacolinha, eu tô fazendo duas sacolinhas, uma pra Elisa e uma pra Alice, essa aqui é a sacolinha da Alice e essa aqui é a sacolinha da Elisa, tá, gente, e eu vou mostrar pra vocês, a sacolinha da Alice e da Elisa são exatamente iguais, mas, na verdade, dos meninos também, eu vou mostrar pra vocês. O Valentine's Day, vocês sabem que aqui eles, a gente sempre comemorou, né, tem outros vídeos aí que mostram, a gente geralmente falava que era o dia do amor, né, que a gente fazia, tem vários vídeos também, eu vou pôr alguns vídeos que eu falei disso, então a gente sempre comemorou em família, foi sempre assim pra comemorar, celebrar o amor, não foi o dia dos namorados, entendeu? É, o dia dos namorados no Brasil, a gente celebrava o amor, então a gente fazia atividade, uma atividade em família, é, sei lá, uma carta, alguma coisa diferente em família, é, geralmente uma atividade familiar. E vocês vão ver nesse vídeo, eu vou colocar o dia, como foi o dia do Valentine's e, na verdade, é sempre mais ou menos isso que a gente faz, é, a gente comemora em família o dia do amor, entendeu? Entre nós. Então tá, vai ter essas, essas sacolinhas, eu vou mostrar então pra vocês a sacolinha de uma, quer dizer a mesma coisa que tem na outra, tá, gente? Então é, sticker, aí tem brinquedinhos, que são, é uns brinquedinhos da Dollar Tree, gente, que é um dólar, né, cada, tem um pacote enorme, esse aqui é, aqueles pôneis, sabe? Vários. Aí tem balinha, eu comprei um pacote, mas era muito grande, aí eu dividi entre os quatro. Mas essas são as balinhas de Valentine's. Aí tem uma meia de Valentine's. Aí tem, isso aqui é tipo um balão, aquele popa, você faz assim e ele vira um balãozão. É coisinha, gente, sabe? Coisinha pra comemorar o dia, assim, não é nada, não é presente, entendeu? É tipo, anéis de coração. Também comprei na Dollar Tree, tudo eu comprei na Dollar Tree, tá, gente? Um óculos de coração. Pirulito, eu tô falando baixo, porque elas estão por aí, eu não quero que elas escutem. Pirulito, de boquinha. Ó, é um pirulito. Esses pirulitos, acho que tem... É, não, tem... Aí tem esses bocinhos aqui, duas caixinhas. Aí tem isso aqui, que é goma, né? Aquelas tipo gummy bear. Isso aqui é do Shopkins. Ó. E... Isso aqui, que é docinho também. Bem, é isso que tem na sacolinha, tá, gente? Provavelmente nas fotos aí do dia eu vou tirar foto delas abrindo e tal. E isso aqui eu queria detalhar pra vocês o que que tem na sacolinha. Porque com certeza no dia elas não vão me deixar pegar e mostrar um por um. Então eu já resolvi esse assunto antes. Tô guardando. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que tem no deles, tá? Não é uma sacolinha o deles. Deixa eu ver se eu pus os dois aqui. Os dois caixas. O que eu perdi uma caixinha dessa? Não, tá aqui. Então eu vou mostrar pra vocês agora o que que tem no deles, tá, gente? Depois eu vou mostrar até o que eu fiz no do Paulo. Eu fiz até um pro Paulo. O deles é um pote, ó. Não é uma sacola. É um pote. Que eu também comprei na Dollar Tree. Ó. Bem legal. Tá vendo? Happy Valentine's. Tem um potinho. E dentro... Só coisa que presta, né? E dentro eu botei um monte de docinho, ó. Tem M&M's. Tem Skidows. Tem esse aqui. Esse é o dos meninos, tá, gente? São os dois iguais a esse, tá? Tem esse aqui. Olha aqui. Kiss. Tem esse aqui. Que é do Star Wars. Aí tem esses docinhos também. Aí tem esses aqui. Tem aquele balão lá. Né? Que fofa. Aí vira balão. Aí tem isso aqui também. Pra eles. E tem... Ah, tem aquele espirulito, né? Tem um monte de doce, tá, gente? Um monte de chocolate. Muito de doce, tá? Esses são os dos meninos, tá? Então tem dois assim. O do Paulo. Eu comprei um desse. Um cartão, né? Que eu tenho que ainda preencher. Um cartãozinho bem lindo. Que eu vou preencher. Comprei isso aqui, que ele adora. E ele não sabe. Comprei isso aqui pra ele. Isso aqui, gente, é caramelo. Só que é caramelo do Jack Daniels. Que é um whisky. Ele adora o Jack Daniels. Então, com isso aqui. Ele adora bala de caramelo. Então... E daí, óbvio que ele adora isso. Eu não comprei Skittles pra ele. Porque ele não gosta de Skittles. Ele só gosta de chocolate. Entendeu? Ele... Então eu comprei, ó... Um M&M... Só M&Ms. Tem aqui. Um M&M, se eu não me engano, dark. Chipote... Meio amargo. Que ele gosta. E M&M de caramelo. M&M de amendoim. Tá? Então, basicamente isso. É basicamente coisa de comer. Porque eu até pensei em comprar uma camiseta e tal. Mas... Não comprei. Tá certo, gente? Então é isso. E daí no dia eu vou gravar. Vou tirar foto. Vou juntar com esse vídeo que eu fiz pra vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Beijo. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Quero fazer um videozinho rápido pra vocês. Agora é... Dia 13. Amanhã é o Valentine's. Esse... Esse vídeo eu vou adicionar junto com os... Com o outro vídeo que eu fiz falando sobre o Valentine's. Eu agora tô fazendo umas coisinhas que eu pretendo colocar no teto. Que é isso aqui. Eu comprei isso aqui. E comprei isso aqui que vende na Dollar Tree. Que é uns coraçõezinhos. Eu tô falando baixo porque as meninas estão dormindo. É uns coraçõezinhos GVA. E eles são colantes. Olha, eles são autocolantes. É... Vem num pacotinho. Um monte num pacotinho. E eu comprei um pacotinho desse. E com essa fitinha... Eu fiz essas coisinhas aqui, ó. Que eu tô fazendo ainda agora à noite. E, ó. São umas fitinhas que eu tô fazendo. E tô... Tá vendo? Isso aqui eu pretendo colocar no teto. Pra quando eles acordarem amanhã. Tá tudo cheio de coisinha assim no teto. De coraçãozinho. E aqui na Dollar Tree também tem um pompom. Deixa eu comprar pompom, ó. São mini pompons. No Brasil eu fazia. Lembra? Tem vários vídeos de eu falando sobre os pompons aí de aniversário que eu fazia. E aqui tem pronto. Você compra pronto na Dollar Tree. Ó, esse vem seis pompons. E aí eu tô arrumando agora à noite. Eu vou arrumar. Vou pendurar essas fitinhas no teto. Vou abrir os pompons. Vou ajeitar tudo antes de dormir. Porque eu quero que amanhã de manhã eles acordem e já vejam tudo bonitinho. Tudo cheio de coração. Isso aqui eu também vou usar pro chão. Que eu vou colocar no chão, saindo dos quartos deles. Uns coraçõezinhos no chão, vindo até a cozinha. Que é onde eu vou enfeitar, né? O Valentine's mesmo vai ser na cozinha. Que é onde eu vou enfeitar tudo. Enfim. A minha cozinha aqui ela é grudada com o... Minha cozinha aqui. Olha. E eu tô no sofá na sala. Então a cozinha ali, ó. Então ela é grudada com a sala. Então eu vou enfeitar aqui a cozinha. Vou enfeitar ali em cima, ó. Aquele teto. E por que que acontece? Amanhã eu quero fazer um... Um café da manhã especial de Valentine's. Então eu vou enfeitar bastante a cozinha. Pra quando eles vierem eu preparar o café da manhã e deixar tudo aqui. Deixar tudo aí. E é isso, gente. Então eu vou mostrando pra vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar. Ó. Esse aqui é pra fazer panqueca. Amanhã de manhã eu vou fazer panqueca de... Em coração. É... Aí tem isso aqui também, que é pratinhos. Acho que eu não sei se eu mostrei da outra vez, mas enfim. Ah, e tem isso aqui. Que amanhã eu vou fazer cupcake. Já comprei inclusive um bolo de massa cordeirosa. Pra fazer cupcake amanhã. E daí a gente vai enfeitar o cupcake com... Isso aqui, ó. Com esses... Com essas coisinhas. Enfeitar o cupcake por cima. Isso aqui é boquinha. Olha que bonitinho. Tá vendo? Tá vendo a boquinha? Muito fofo, né? Mas então tá, gente. Amanhã eu tiro foto de tudo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto